Bem, pessoal, a EMA, que é o órgão que regula todas as medicações da União Europeia, que nem a gente tem aqui a Anvisa no Brasil, nos Estados Unidos a gente tem FDA, né? Ela aprovou o uso da vacina com cobertura para ômico, BA4 e BA5 também incluído, né? Que foi aprovado na FDA norte-americana. A Inglaterra, que está fora da União Europeia, já está aprovada também na Moderna. E eles aprovaram os dois, tanto na fase como na Moderna ao mesmo tempo. Isso é um ganho muito grande, porque como a gente falou, né? A Anvisa, muito em breve, vai estar aprovando. Ah, os Estados Unidos FDA já aprovou. A EMA aprovando mostra o quê? A vacina é segura, é eficaz. Esses órgãos são órgãos técnicos, então tem profissionais técnicos analisando isso, né? E de um modo geral, quando eles aprovam, né? Começa a utilizar em uma quantidade maior. E o que é que acontece? As empresas começam a fabricar mais. E de começar a fabricar mais, barateia o custo. E geralmente, como a gente aconteceu na primeira rodada, que aconteceu na vacina, começa a se mudar o perfil das vacinas utilizadas, né? Então acredito que a fase moderna fazendo isso já vai chegar aqui no mercado brasileiro. Não sei o que vai acontecer com as outras, que ainda não foram atualizadas, né? Como a Coronavac, a AstraZeneca. Eu vi algumas notícias que estavam fazendo trabalho, mas não vi notícia aprovando. Lembrando que a AstraZeneca é utilizada em menos locais do que a fase que está usada nos Estados Unidos. E a moderna também. A moderna não foi utilizada aqui no Brasil. Então vamos ver qual vai ser o cenário, né? Se a que vai continuar utilizando, eu vou mudar todas as vacinas para essa que cobra a Ômicron. Lembrando, a Ômicron domina, está nominando o Brasil, BA4 e BA5, no mundo inteiro domina ela. Essa sugestão da EMA, da FDA, aprovando, né? Sugestando essa aprovação, mostra isso. Sugere ao mundo que essas são as vacinas que muito provavelmente vão dominar. Porque você precisa de uma vacina, obviamente, e tem a cobertura para as mutações atuais. E as mutações atuais que mais infectam são justamente BA4 e BA5. Então não faz sentido nenhum, se você tem uma vacina aprovada, utilizando, você utilizar outro tipo de vacina. Lembrando, quando ela chegar aqui no Brasil, não chegou ainda. Ah, Júlio, então eu vou ficar esperando? Não fique esperando. Por quê? Uma vez que aprova, não significa que no outro dia já vai chegar essa vacina. Pode demorar até meses, como a gente viu das outras vezes. E eu acredito que vai acontecer isso aqui no Brasil. Talvez não demore muito, mas talvez a gente veja, depois que a Anvisa aprovar, um, dois meses para começar a circular. E vamos ver como a Anvisa vai se comportar, você vai dizer, vai poder utilizar as outras juntas ou não, ou vão mudar todas as vacinas para essa nova formulação. Então eu acredito que deve ser o mais vigente, né? Porque justamente é a variante que está mais circulando aqui no Brasil e no mundo todo. Tá bom? Espero que tenha ajudado. Abraço. E aí